Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as faltas que causam mais reprovação no dia do exame prático de carro Pra quem não me conhece, eu sou o Fabiano Artuzzi e esse aqui é o canal Estudoides Primeira falta, que é uma falta eliminatória Falta eliminatória, qualquer uma que você cometeu já era, como o nome já diz Eliminatória, a pessoa já tá reprovada A primeira que eu coloquei aqui é desobedecer a sinalização semafórica ou de parada obrigatória Por que eu coloquei essa daqui? Porque tem muita gente que vai fazer o exame prático e não para na parada obrigatória Já dá aquela paradinha devagarzinho Tipo, só diminuindo a velocidade, o carro não para totalmente E aí a pessoa continua e acaba reprovando Parada obrigatória, como o nome já diz, é parada obrigatória Independente se estiver no carro ou não, você tem que parar Avançar sobre o meio fio também acontece bastante Que a pessoa dá uma encostadinha na guia, dá uma raladinha ali no pneu Na guia também acontece bastante A outra é não colocar o veículo na área balizada em no máximo três tentativas Ou no tempo estabelecido Tem muita gente também que não acerta a baliza Todo mundo fala que baliza é muito difícil Então você tem que treinar muito baliza quando você estiver fazendo as aulas práticas Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga Quando a pessoa vai fazer a baliza e ela encosta na baliza Tanto no cone da frente quanto o de trás Ou o retrovisor encostou na baliza Encostou na baliza ali, mesmo que seja só um pouquinho Ele mexeu só um pouquinho, aquele pauzinho da baliza Já era Está reprovado Por isso que a baliza tem que ser muito bem treinada Na hora que você for fazer Para não acontecer isso E vocês podem ver que tem duas fotos falando sobre baliza aqui A de não colocar na baliza E a de avançar sobre balizamento Que é encostar na baliza Transitar em contramão de direção Se você vai fazer, tipo, sair com o carro aqui Está vendo a faixa aqui, amarela? Você vai jogar para lá Um exemplo Não tem carro aqui Mas você vai sair aqui e pegou um pouco lá Você já acabou pegando a contramão Então na hora que você for sair aqui Você vai dar seta para sair Não vai virar muito o volante para a esquerda Vai dar seta para sair, virar um pouquinho para a esquerda só E sair E aí você não acaba pegando a contramão Beleza? Não completar a realização de todas as etapas do exame Acontece muito Da pessoa não fazer alguma parte, né? Então, segundo exemplo Já não conseguiu fazer baliza? Beleza Vai estar nessa falta Não conseguiu fazer rampa? Vai estar nessa falta Não conseguiu fazer parada obrigatória? Ou retorno? Ou conversão? Também vai estar aqui Exceder a velocidade regulamentada para a via Tem muita gente que vai fazer o percurso Já dirige, né? Está acostumado a trocar de marcha A andar um pouco rápido E acaba na hora da prova esquecendo Essa aqui não é muito frequente acontecer, não A mais da baliza aqui Da parte que eu falei de cima Que é da baliza e da parada obrigatória Que acontece frequentemente Mas de velocidade não acontece muito não Essa aqui de avançar a via preferencial Pode entrar naquela parte Que eu falei naquela hora Que a pessoa vai devagarzinho E olha, vê que não está vendo o carro E entra na próxima via E aí acaba sendo reprovado De falta eliminatória A maioria são essas Agora vamos falar sobre a falta grave Que são algumas aqui que eu separei também Essa aqui sem sombra de dúvidas É o que mais acontece Não sinalizar com antecedência A manobra pretendida ou sinalizá-la O que é isso? A seta Esqueci de ligar a seta Tem muita gente que esquece E é uma falta de três pontos Se você Tomar uma falta dessa aqui Já está na trave Então acaba juntando Um exemplo Você vai fazer a baliza Na segunda tentativa Aí vai sair da baliza E esquece a seta Ou vai entrar na baliza E acaba esquecendo a seta Aí uma coisa Acaba somando junto com a outra E acaba se complicando Então a seta, galera Você não pode estar esquecendo De jeito nenhum Todo lugar que você for levar o carro Você tem que sinalizar Não pode esquecer Agora Eu acho que a falta grave Que mais acontece Porque eu falei que A disparada é essa, né? Tem outras faltas aqui Depois se vocês quiserem Dar um print aí Só dar uma lida E agora eu vou mostrar pra vocês Ah, e também tem Mas não é frequente acontecer Mas Acontece também Não usar Devidamente o cinto de segurança Muita gente que acaba esquecendo Do cinto de segurança Como eu disse Eu vou falar Das faltas que mais Acontece frequentemente Falta média Sem sombra de dúvidas Também, né? Interromper o funcionamento Do motor Sem justa razão Após o início do exame Deixar o carro morrer Essa aqui Também Tá no ranking aí Que muita gente faz Deixa o carro morrer E tem que tomar muito cuidado Pra você treinar isso Você tem que tomar muita calma Soltar a embreagem devagar Sem pressa Deixa o carro em andando E aí você vai pegando o jeito Pra não deixar o carro morrer Certo? Outra falta também Que é uma falta Média Colocar o veículo em movimento Sem observar as cautelas necessárias Isso daqui também acontece Isso daqui também acontece bastante A pessoa vai sair Principalmente em lugares Que você tem que olhar Colocar a cabeça pra fora Tem muita gente que não faz isso E acaba perdendo ponto E o problema E o problema É que essa falta Ela pode juntar com essa daqui Avançar a via preferencial Se o examinador quiser te provar Nesse aqui Ele pode Porque um exemplo Você não olhou Na via preferencial Passou direto O examinador pode colocar Essa falta junto Colocar o veículo em movimento Sem observar as cautelas necessárias Por isso que uma falta Acaba juntando com a outra E o que acontece bastante Mesmo frequentemente É engrenar Ou utilizar as marchas De maneira incorreta Durante o percurso Então Às vezes a pessoa Vai colocar a marcha ali E errou Um exemplo Um dos exemplos Vai colocar a segunda ali E no caso não pisou Na embreche até o final Não foi até o final ali Você vacilou Aí você Não colocou a marcha De maneira correta Também é isso Pode entrar nessa parte aí Uma que eu pulei aqui também Que acontece bastante Usar o pedal da embreagem Antes de usar o pedal de freio Nas frenagens Isso aqui muita gente pergunta Eu faço vídeo No Instagram No TikTok Muita, muita gente pergunta Sobre isso Então você tem que levar O pé no freio E depois na embreagem Muita gente fica com dúvida Você tem que levar O pé na embreagem No freio Primeiro pé no freio Depois na embreagem Independente se você Não for pisar no freio Primeiro pé no freio E depois na embreagem Acontece muito, muito, muito Essa falta leve aqui Provocar movimentos Irregulares no veículo Sem motivo justificado Na hora que você vai trocar De marcha Aí você Tá na velocidade Um pouco mais alta Do que a marcha permite Aí você vai trocar De marcha E ele dá aquele tranco Pode ser na hora De reduzir a marcha também O carro dá aquele tranco Pode ser na saída Na hora que você vai sair Com o carro Você não acelera tanto E sai dando aquela tremidinha Também Então essa daí Também é uma falta Bem comum E Essas daqui São todas as faltas Se vocês quiserem Dar um print aí Pra dar uma lida com calma É só dar um print Passando aqui devagar Ajustar a banca Corretamente Não acontece muito Mas acontece Não ajustar Divisamente os espelhos Também Não acontece muito E a última Que acontece bastante É apoiar o pedal No pedal da embreagem Com o veículo engrenado Em movimento Porque a pessoa sai E erra Vamos supor Ela não erra Só em manter o pé Em cima da embreagem Na hora que o carro Tá em movimento Andando normal Mas na hora que ela tá Da primeira pra segunda Colocou a primeira Saiu com o carro Foi de boa Na primeirinha O que você tem que fazer? Você tem que deixar O pé da embreagem do lado Descansando Pra depois voltar o pé Na embreagem de novo E colocar a segunda O que a pessoa Geralmente faz Coloca a primeira Sai com o carro Aí deixa pra em cima Da embreagem mesmo Pisa na embreagem de novo E coloca a segunda Então Não pode Fazer isso daí Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixa aí embaixo Nos comentários E se gostou mesmo Deixa seu like E se inscreve no canal Se não for inscrito E também Se você conhece alguém Que tá tirando a CNH Tá com dúvida Manda esse vídeo aí pra ela Que eu acho que pode ajudar Beleza? Então Tamo junto Estudoidos Fui